Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Almeida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, recadinhos rápidos para vocês. O primeiro recado, curta o vídeo, sua curtida é importante. Deixe seu like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, convido você a fazer sua inscrição e ativar o sininho das notificações. Pessoal, me sigam também lá no Instagram, só você clicar aí na descrição do vídeo, você clica aí, vai conhecer lá meu canal no Instagram, minha página lá, tem muita coisa legal, fotos, vídeos aí do material da minha coleção. Me siga lá nas redes sociais. Meus amigos e amigas, dados, recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, fiz aqui umas compras no site da Video Opera. compras aqui de três filmes, vou mostrar para vocês aqui os Blu-rays que eu comprei. Edições especiais, foram apenas três e essa é a compra do mês. Quer dizer, no mês de agosto agora eu não compro mais nada, porque essa compra não ficou barata. Eu vou mostrar para vocês aqui as edições que eu comprei, né? Que agora eu vou, eu vou explicar, né? Aí, na hora que eu tiver com as caixas abertas aqui, eu explico. Vou dar uma pausinha no vídeo aqui e retorno em dois segundos já com as caixas abertas aqui para vocês. Já volto agora. Pessoal, retornando aqui com o vídeo, né? Vou mostrar para vocês aqui os filmes que eu adquiri. São três Blu-rays e tem um brinde aqui que eu ganhei do site, né? Da Video Opera aqui. Pessoal, eu vou começar aqui com esse filme do Harrison Ford, que é testemunha que esse filme aqui é um clássico, né? É um policial, né? É um filme que já passou na Rede Globo, né? Mas é um filme muito bom mesmo. Um dos melhores filmes da carreira do Harrison Ford. Um filme de suspense, romance, tem ação. Temos aqui Danny Glover no elenco, né? É um filmaço, né, pessoal? Esse aqui realmente merece, sim, esse filme. Eu tenho ele em DVD, pessoal, na coleção. Mas só que o Blu-ray, né, pessoal? Quem conhece o Blu-ray sabe que a mídia do Blu-ray, ela é, assim, diferente, né? Você vai ter aqui um filme desse em alta definição de som e imagem, né? Então, eu resolvi investir aqui no filme do Harrison Ford, trazendo aqui esse filmaço aqui. Filme distribuído pela Paramount. Não deve ter arte interna, né? Ah, tem arte interna. Mas olha, a Paramount me surpreendeu. E temos aqui, pessoal, me parece uma segunda capa. Que essa aqui, só que essa capa é o que eu tenho do DVD, o Harrison Ford de chapéu. Eu prefiro ele assim, entendeu? Então, até para diferenciar, né? Eu vou manter o DVD na coleção, não vou desfazer do DVD que eu tenho lá. Que no DVD a gente tem a capa... É, e aqui tem a arte interna. Olha, a Paramount, geralmente ela não gosta de trazer a arte interna nos discos, mas aqui fez questão de pôr duas opções de capa e pôr a arte interna no disco, ó. Então, parabéns, Paramount, aí pela... Eu vou dar os parabéns e reconhecer aqui que ela caprichou aqui nesse Blu-ray. Pessoal, esse filme, ele tem áudio aqui, ó. Eu vou ver que ele tem o áudio no... Inglês, espanhol e o português mono, né? Mono. Muito legal, né? Olha que bacana. Pessoal, outro filmaço, né? Esse aqui é um filmaço com o Denzel Orton. Direção de Tony Scott, né? Chamas da Vingança. Esse filme aqui é muito bom. É um filme aqui mais antigo. É um filme de 2004, né? Mas esse filme é bom demais. É um filme de ação aqui. Muito bom mesmo. Eu tenho ele em DVD e agora tenho ele em Blu-ray, pessoal. Olha. Que legal aqui. Vou abrir pra vocês aqui, né? Tirar o plástico, né? Essa edição aqui, ela é da Fox, né? Ó, deixa eu... Remover aqui. Tentar aqui, né? Remover o máximo possível. E aqui, olha só. Chamas da Vingança. Olha. Edição da Fox. Eu acho que deve ter arte interna. Vamos ver? Tem. Tem arte interna, pessoal. Olha que legal aqui, ó. O Denzel Washington segurando a arma. Aqui, ele e a Dakota Fennig. A Dakota Fennig, essa atriz que tá adulta agora, né? Que trabalhou com ele recentemente aí no Protetor 3, né? Fazendo um agente da CIA, né? Ela, sim, que é uma menininha bacaninha, mas ela não se tornou, assim, uma linda mulher, não. Ela é loirinha e tudo, mas eu achei que ela ia virar um mulherão, mas... Não virou aquela mulher linda, né? É um... Menininha, uma atriz, assim, mediana, né? Também, né? Mas tem uma carreira aí desde a infância, né? Em Hollywood. E aqui, pessoal. As duas edições. Agora vem a cereja do bolo, pessoal. Agora, sim. Temos aqui um filme de terror. Esse filme aqui, pessoal, é... O duelo de titãs aqui, né? Temos Fred vs. Jason, ó. Essa luva, esse... É... Eu tinha visto esse filme no canal lá do JC. Quem conhece o canal do JC aí, né? Ele sempre trazia as edições especiais. E tinha um vídeo dele mais antigo que ele traz. Essa edição, ele mostra lá, né? Eu fiquei interessado nessa edição aqui do Fred vs. Jason, lançada pelo Walner. Essa edição em Blu-ray com luva, ó. Tá vendo? Aqui você tem o Fred e aqui o Jason. Olha que legal. Parece um steelbook, né? Dá a impressão que você tá pegando no steelbook. Tão legal que é, né? E aqui, pessoal, vamos abrir com cuidado, né? Fazer aqui um cortezinho cirúrgico. Porque essa luva, ela é um pouquinho frágil, né? Então a gente tem que ter cuidado pra não danificar. Eu tô indo com a minha tesourinha aqui. E aqui eu vou remover. Vou fazer um outro cortezinho aqui, né? Aqui eu tenho mais ou menos... Como você diz, eu já sou... Aqui, ó. Tem um relevo aqui no chapéu. Eu até pensei que era um defeito. Mas é porque tá vendo? Brilha, ó. Olha o relevo aqui. Não sei se a câmera consegue pegar. As garras do Fred. E aqui o facão do Jason. Aqui vamos tirar o filme. Ó, o filme tá no plástico, ó. Tá no plástico o filme aqui. Vou fazer aqui um cortezinho aqui. Aí, vem um plástico, né? Veio o plástico recortado, tudo, né? Aqui, esse filme. Olha só aqui, né? Os dois, né? Fred vs Jason. Temos aqui, né? As garras do Fred contra o facão do Jason. Ele cara a cara, né? Muito legal, pessoal. E aqui, ó. Vamos abrir. Temos aqui, ó. O disco. Sabe que tem arte interna, pessoal? Se tem, não tá dando pra ver aqui, né? Ah, tem essa arte aqui imitando como se fosse um sangue, né? Porque quando reúne Fred vs Jason, é sangue pra todo lado, né? Então, o sangue aqui simboliza aqui o que representa esses dois monstros, né? Esses dois... Eu não sou muito fã, pessoal, de filme de terror. Não é, assim, meu gênero preferido. Mas, algumas edições de vampiros, como o Drácula do Bram Stoker. Eu tenho lá o primeiro brinquedo assassino, né? Acho que até o 3 ali, o Chuck é legal. Esses filmes, assim, famosos, eu gosto de ter na coleção. E esse aqui eu quero rever, porque ele é um filme muito bom. Ele aqui tem efeitos especiais, ele tem humor, né? Então, é um filme que eu quero rever novamente, né? Eu tenho edição em DVD, só que a edição em DVD não vai trazer, né? O que o Blu-ray oferece, né? Qualidade de som, de imagem no 1080p, o som com os DTS, né? Assim, os recursos, né? Vamos até dar uma olhadinha aqui. Qual que é os recursos de áudio aqui, ó? Nós temos aqui o áudio dele no inglês, né? No inglês é que é legal, né, pessoal? Nós temos eles no 6.1 DTS HDMI, ó. É muito bom. Se tivesse no Dolby Atmos, seria melhor, né? Mas, já no 6.1 DTS é um som excelente. E a imagem também, né, pessoal? No padrão 1080p. E aí você tem uma qualidade de imagem muito diferenciada no Blu-ray, né? Então, vale a pena aqui. Pessoal, deu para vocês verem o nível dos filmes, né? São filmes aí que não foram baratos, assim. Não foram de Blu-rays de R$20,00. Esses Blu-rays aqui. O do Desert Washington foi o mais barato. Eu paguei R$35,91. O do Testemunha também paguei R$40,00 e alguma coisa. Eu não sei exatamente o preço. É assim, dizer para vocês o preço exato. Sei que aqui no total deu R$70,00 e pouco, R$75,00. Com mais o frete, deu R$85,00. Foi R$85,00. Foi quase R$88,00, quase R$90,00. Só esses dois. Esse daqui ficou R$50,00. R$51,00. O filme foi R$40,00. Paguei tudo no Pix, né? Mas primeiro eu comprei o do Fred e depois eu comprei esses dois aqui separados, né? O total aqui dessa compra, ela deu mais ou menos aqui uns R$140,00 e poucos reais. Quer dizer, esse valor, pessoal, é o valor máximo que eu posso gastar por mês. Aliás, não é nem o que eu posso. Eu gastei aqui um valor alto aqui para os meus padrões, né? Tem gente aí que tem muito dinheiro para comprar filme, quiser, mas não é o meu caso. Então aqui eu preferi ter apenas três filmes aqui nesse mês, mas filmes eternos aí para coleção. Esses aqui eu não vou dispor, né? Então são filmes aqui, um de terror, dois filmes de ação, né? Policial, né? Ação. Então aqui, esses três aqui, é a compra do mês de agosto. Significa que eu só vou fazer outra compra, se eu puder fazer, não sei, né? Vamos aguardar aí. Eu estou planejando para fazer uma compra em setembro. Até porque setembro é o mês de aniversário, eu estou separando aí dois filmes especiais para me presentear em setembro. Eu quero dar um presente para mim em setembro, né? Aí eu vou estar comprando umas edições especiais aí, que eu já estou de olho, né? Mas essa aqui é a compra do mês, não vai ter unbox de filme mais. Eu prometo que não vai. Porque eu não posso, aqui eu já me programei, né? E vou estar fazendo assim, pessoal. Comprando pouco, mas com qualidade, até porque eu não estou tendo muito espaço. Praticamente, eu não estou tendo espaço para colocar meus filmes mais, então eu tenho que diminuir, né? As compras, mas é melhor você ter três filmes desses do que dez. Eu comprar dez filmes genéricos aí, dez filmes que às vezes a gente nem assiste. Você compra por comprar. Então eu prefiro agora, eu vou estar mudando aqui as prioridades, né? Da coleção, dando preferência sempre para as edições clássicas, né? Já que lançamento... E é outra coisa, são filmes originais, né, pessoal? Aqui não tem autorado, né? Que autorado realmente é muito ruim. A gente compra, mas a gente não fica feliz, né? Às vezes você compra ali para completar a coleção, mas não é a mesma coisa se você ter um filme original. Aqui você tem um produto original, né? Aí é isso aqui realmente. Agora o filme realmente é de coleção. Esses aqui são, né? E aqui também, pessoal, é um recado que eu estou dando. Eu estou meio que... Não vou dar prioridade para ficar dando prioridade para filme autorado, não. Só alguma edição ou outra que eu posso trazer aqui. Às vezes da Marvel, né? Da DC. Porque realmente não vai ter mais, né? Às vezes eu posso trazer um autorado aqui do Wolverine versus Deadpool. Assim como eu comprei do Aquaman. O Flash. Porque realmente não tem. Mas a prioridade aqui agora é esses filmes aqui originais, essas edições. Aí, pessoal, para finalizar o vídeo, veio esse brinde da Videopéola, que é uma produção do Luco Benson, que tem a participação do Stallone, aqui nesse filme Tax 3. Parece que esse filme é meio bobo, sabe? Parece que é uma comédia, assim. Tem um que é a Gisele Bint, né? Aquela modelo brasileira. Ela participa, né? Então, assim, eu não sei. Talvez eu dou uma espiada aqui. Mas isso aqui eu peguei porque é o que tinha de melhor. Porque tinha outros títulos lá que eu já tinha pegado em outras compras. E escolhi isso aqui. De repente... Eu não sei se eu vou ficar com esse filme aqui na minha coleção. Talvez eu passe ele para frente, numa troca lá no Cebo. DVD aqui também, né? Da Califórnia e tal. Tem um Artes Interna. Isso aqui é brinde, pessoal. Isso aqui não é... Eu esqueci. Isso aqui eu ganhei. Não foi compra. Isso aqui veio de brinde. Quem compra a Vídeo Opera lá, você passou de 50 reais. Você tem o direito de escolher um brinde, né? Então, tá aí. Foram essas aquisições, né? Eu vou deixar o brinde para cá. Temos aqui. A Testemunha. Chamas em Vingança. E edição enlovada do Fred vs. Jason. Ok? Meus amigos e amigas. Primeiramente, eu quero agradecer a você. Que assistiu o vídeo até aqui. Eu quero agradecer pela subordinância. Quero desejar aos amigos e amigas aqui do canal um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.